Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal, fala professor, que beleza, que beleza estar com vocês, muito bom, muito bom, muito bom. É, estava um pouco ausente aí, sabe né? É a vida. Vamos lá pessoal, o que a gente tem aí? Estamos de férias, você já está de férias? E aí, conseguiu passar nas disciplinas, conseguiu ser aprovado? E aí, tá legal? Eu consegui ser aprovado, não com uma pontuação muito boa, né? Eu até tentei aumentar a minha pontuação em algumas disciplinas, mas não consegui, infelizmente não consegui, né? Gente, são tantas coisas que acumulam durante o ano e também alguns problemas que ocorreram aí, que fica difícil a gente, sabe, se dedicar e estudar da forma como a gente tem que estudar para obter bons resultados. Na verdade, olha só pessoal, aqui nós temos aqui, né? Uma mensagem já dizendo aí, essa linha do tempo aí, que começou no 9 do 8, início do semestre, né? E que agora termina no dia aí, né? No dia 10 do 12, quando começam as férias, nós cumprimos toda essa linha do tempo e devemos dar graças a Deus por isso, tá? Independente das vitórias ou das derrotas. Importante que nós lutemos como guerreiros, né? Que façamos tudo dentro do nosso alcance para conseguir aquele resultado que a gente espera conseguir, tá bom? E se você não conseguiu ter o resultado que você quis obter, não se sinta desanimado, haverá oportunidades, você poderá fazer essa disciplina no próximo semestre e acredito que você conseguirá obter melhor esses resultados, tá? No semestre que vem, tá bom? Então vamos lá gente, curta suas merecidas férias, mas não esqueça de renovar sua matrícula e escolher no Renovas Disciplinas do Próximo Período. Aqui gente, pra quem já terminou, né? E que já está aí de boas na lagoa, vocês já podem, né? Ir aqui, né? Nós vamos aqui em acadêmico e já fazer aqui a renovação, né? Renovação de matrícula e graduação. Eu tento fazer, mas eu não consigo, porque eu acho que ainda não está liberado pra mim, ó. O que me leva a ir lá no meu o quê, hein? Nós temos o calendário do aluno, né? Nós temos um calendário bem aqui, ó, calendário acadêmico. É sempre importante vocês recorrerem, né? Consultarem ao calendário acadêmico para tirarem as suas dúvidas dos prazos e dias dos eventos, né? O que está programado. Vamos lá, então. O meu calendário é esse daqui, o finalzinho, ó. Vamos lá. Vai abrir um arquivo em PDF, né? Em PDF, né? PDF. Vamos lá, então. Estou estudando inglês e estou falando PDF. Vamos lá, aqui. A calendário acadêmico. Olha quantos arquivos PDF eu tenho aqui, ó. São tantos arquivos que a gente trabalha, né? Depois que a gente é professor, temos que lidar com esse tipo de arquivo. Vamos lá, então, pessoal. Dezembro, dia 20 do 12, né? Ainda nesse ano, né? Nesse mês, no último mês desse ano, Nós estaremos aí o início da disponibilização do boleto de renovação veteranos. Olha, meu boleto de renovação ainda não foi disponibilizado. Eu já paguei. Na verdade... É verdade. Eu paguei, foi o referente ao mês de novembro. Mas ao mês de dezembro, acredito que vai haver disponibilização, como está escrito aqui, né? E quando esse boleto for disponibilizado, vocês vão ter acesso aí, né? A renovação. Vão poder fazer a renovação, tá bom? Mas somente se fizerem o pagamento do boleto. Isso aqui para veteranos, tá bom? Para quem está se inscrevendo no curso, está se matriculando, já é outro... Já seria outro assunto aí, tá bom? Aí nós, em janeiro, dia 24, dia 1º de janeiro, para os afobadinhos aí, Nós teríamos a disponibilização da grade de disciplinas. E início do período de inclusão e exclusão de disciplinas. Aqui para veteranos também, tá? Então os veteranos aí são nós, né? Que já estamos cursando aí há algum tempo. E acho que a partir do terceiro semestre, você já pode se considerar um veterano, né? E essa disponibilização, ela já ocorre já no segundo semestre. Até o terceiro semestre, você pode mexer na sua grade de disciplina. Incluir ou excluir disciplinas, tá bom? Depois que você adquire essa... Porque as primeiras, os primeiros semestres, é importante você deixar seu quadro de disciplina como está. Porque você não sabe quais disciplinas são pré-requisitos para que você faça as outras disciplinas, tá bom? Pode ser que você pegue uma disciplina lá do último, digamos assim, período do curso E faça... e jogue para o primeiro período e aí fica complicado, não é verdade? Pode ser uma disciplina que você tenha que fazer outras disciplinas para chegar a ela, né? Que sirvam como base para que você possa melhor entender e ter bom rendimento nessas disciplinas, tá bom? Então, pessoal, nós teremos aí, tá? Eu gosto muito de mexer no meu quadro de disciplinas e às vezes eu tiro, coloco, ponho... Mas eu não sei se com isso a gente tem que pagar alguma coisa. Quando você exclui ou inclui disciplinas, acha que eles cobram uma taxazinha Quando está fora do prazo de inclusão e exclusão, tá? Dentro desse prazo aqui, começou no dia 24, você pode excluir ou incluir disciplinas, tá? E aí, pessoal, vamos também aqui no dia 6 do 2, né? Dia 6 do 2, nós temos a liberação do conteúdo no ambiente virtual no SAVA. É isso aí, ó. Eu falei dos apressadinhos, eu estou louco, né? Para começar a estudar. Bom, se liberasse logo antes nas férias, porque eu aproveitaria as férias para estudar, né? Por que não, né? A gente não vai passar todos os dias das férias só de boas na lagoa, né? Então, a gente pode aproveitar esse tempo de férias para estudar. Tem algumas faculdades, algumas universidades, né? Acho que é a Uninter, não sei. Que você não para de estudar nunca. Não tem férias, não. Já termina, já emenda. E você termina bem mais rápido por isso, tá? Mas todas as faculdades têm lá os seus prós e compras, né? Eu prefiro do jeito que a Estácia se apresenta, né? Embora eu também goste de estudar, sim, as férias para mim já seriam uma boa oportunidade para estudo. Mas é bom também ter um momento de descanso, ok? Principalmente para a gente que está trabalhando como professor, que tem um desgaste mental muito grande. Então, gente, dia 14 do 2, aí, como eu falei, é início do semestre letivo, né? Calouros e Veteranos, né? Esse eu não falei, não. Mas no dia 14 do 2 é o início oficial, aí, do semestre letivo, tanto para calouros, para calouros e veteranos, tá bom? É isso aí, uma delícia, né? Para quem é calouro, tudo novidade, né? E é que eu estou falando mais, gente, para o EAD, tá? O EAD é o curso que eu faço, é a modalidade que eu faço. É, não vou ler aí de março, né? Agora vocês vão procurar lendo aí. É, março aí você tem o início da realização do simulado. Isso aí já, é, são coisas mais lá para frente, tá? Mas só, é, dizendo para vocês aí, é, o, as coisas iniciais aí, tá bom? Para vocês. Então, pessoal, voltando aqui, não é? Sobre a questão da renovação, né? É, disponibilização do boleto em renovação. Então, deve ser por isso que eu não estou conseguindo fazer a renovação. Olha só o que acontece quando eu vou fazer a renovação aqui, ó. Olha o que acontece. Vem uma mensagem bem aqui, ó. Essa mensagem, período de renovação de matrícula para o período... Já terminou? Entre em contato com a Secretaria dos Alunos. Está dizendo que o período de renovação já terminou, mas acho que vai abrir no dia 20. Então, vou esperar até o dia 20 para poder fazer a renovação, tá? Não adie o seu sonho. Então, você clica aqui, que você vai entrar em... Ó, não vai aparecer nada, ó. Não consigo chegar a essa página. Eu acho que eles estão organizando o SAVA, né? Eles estão fazendo os cálculos de notas. Eu ainda não recebi nenhum e-mail ainda, notificando o resultado. Ele sempre coloca parabéns, tudo bem, beleza? E é isso aí, é isso que acontece com o estudante da Stasio. Pessoal, então é muito bom. Olha, e outra coisa, né? Para quem faz o curso aí no smartphone... Smartphone... No celular, vocês vão perceber que a interface, né? A interface do curso, o display, os menus, né? Sofreram mudanças para melhor, tá bom? Então, você vai ver que as coisas ficaram mais fluidas, né? Você pode fazer mais coisas sem precisar estar indo ao polo. Você pode fazer quase tudo, o seu curso todinho, né? Fazer requerimentos, reclamações... Fazer quase tudo através do seu smartphone ou através do seu computador, né? Que pode ser o notebook ou desktop, tá? Eu estudo em tudo. Notebook, desktop e celular sempre que posso, né? Porque minha filha está sempre com o celular em mãos e fica meio difícil, tá? Então, gente, um abraço para vocês. O que eu posso estar falando mais, né? Deixa eu ver quantos minutos tem aqui. Ah, tem 11 minutos. Pessoal, é sempre bom estar aqui trazendo para vocês informações referentes à Stassi. Gostaria de saber o feedback de vocês, o que vocês estão achando dessas mudanças que foram acrescentadas, desses improvements que Stassi está fazendo aí no Sava, né? Cada vez melhor. Teve uma live aí, né? Atualmente, vocês podem ter acesso a essa live através do YouTube, no canal da Stassi. Vocês podem se inscrever, tá? Na Stassi. E está acompanhando aí as lives, na verdade. Falando sobre coisas importantíssimas para o estudante da Stassi. Principalmente o EAD. Porque, cara, está crescendo muito, muito, muito mesmo. Eles estão investindo nisso porque é o que o povo está procurando. Ninguém está querendo mais ir ao polo para fazer curso, né? Para terminar sua graduação. Sendo o que pode fazer na comodidade do seu lar, não é verdade? Então, pessoal, é isso. Acompanhe sempre as lives. Tem sempre aí um simuladão aí que vocês podem também estar acompanhando, que valem um ponto na C, tá bom? Que são horas aí de atividades complementares que você tem que cumprir para um certo horário aí. E tem alguns cursos que você também pode estar fazendo para ganhar essas horas também, tá? Para se aperfeiçoar, para melhorar e dar chances aí para obter emprego no mercado de trabalho cada vez mais competitivo, tá bom? Trabalhando as soft skills, as hard skills, não é verdade? Que o mercado de trabalho sempre pede, sempre exige, ok? E não esqueçam também do inglês, tá, pessoal? Hoje estava vendo, né, que o inglês também é fundamental, né, que você faça para melhorar o seu salário, tá bom? Você pode aumentar até em 60% o seu salário, se você tiver um curso, se você souber se comunicar em inglês, né, tiver um inglês aí, tá? Nas áreas aí de administração, né? E é isso aí, pessoal. Então, o inglês é muito importante, vai de 40% a 60% no aumento do salário aí, dedique-se ao inglês também e ao português também, né? Não, por que não, né, o português, não é verdade? O português também é very, é importante, né, você se dedicar ao português também. Aquele abraço para vocês, muita saudade de vocês aí, tá? Para os meus inscritos do canal, estou muito feliz, porque já estou com 266, né? E, é... Sempre que puder, deixe o like aí no canal, inscrevam-se, para que a gente possa estar, para que eu possa estar trazendo sempre conteúdos para vocês, tá bom? Aquele abraço e até o próximo vídeo! Júle!